Jerônimo da Silva, secretário de Políticas Sociais do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Solanópolis. Crédito fundiário em Solanópolis. Quantas andas? Elano, nós estávamos com esse programa, Crédito Fundiário, a gente já tinha enviado diversos projetos para o IDAS. Muitos projetos já tinha enviado, a gente já tinha feito levantamento das propriedades. E depois da entrada do Michel Temer, esses programas pararam. Nós não temos assim uma resposta como é que vai ser esse programa, porque o governo ainda não deu nem uma decisão para a gente. Então nós temos diversos programas já projetos dentro do IDAS lá, mas a gente está procurando alguma decisão para nós dar essa resposta aos nossos agricultores. É também, Erlano, cisterna de placa, que é muito procurada na nossa região e de fato é um programa muito interessante, que as pessoas necessitam, porque com cinco anos de estiais é onde tem onde guardar a sua água, quem tem sua cisterninha de placa, da primeira água. Também dizer que nós construímos agora, na última etapa, construímos ainda 110 cisternas aqui no município de Salonópolis. Mas quando entrou o governo Michel, que a empresa estava trabalhando ainda, tinha concluído. A nossa felicidade aqui no município de Salonópolis foi que a empresa pediu para construir primeiro as nossas cisternas, porque era mais pouca do que nas outras regiões, mas aí nós chegamos a concluir. Mas Piquet Carneiro, que era 250, ainda faltou concluir 74, na região da Pedra Branca ficou faltando 300 e tantas cisternas para construir, que era um recurso que já estava alocado para a construção da cisterna. A empresa já trabalhando e esse dinheiro foi retirado e o governo não deu nenhuma explicação até hoje ainda, como é que vai ficar esse programa, como é que vai continuar esse programa. Mas nós estamos aí, Erlando, dizer para nossos agricultores que qualquer novidade que aparecer, nós estamos passando para os nossos agricultores e estamos correndo atrás dessas informações para que dê andamento a esses projetos, tanto da cisterna como também do crédito fundiário. Quanto a cisterna real foi feita aqui no município de Salonópolis? Erlando, eu não tenho aqui em mão, mas nós temos quase 1.700 e tantas cisternas que foram construídas aqui no município de Salonópolis. Fora a cisterna de enxorrada, aquela cisterna de enxorrada e também de calçadão que a gente construiu algumas. Mas mesmo a cisterna da primeira água tem, entre todas as cisternas, já foi concluída 1.700 e tantas. Eu não tenho bem exato, mas depois eu vou procurar direitinho para passar para você. Mas é mais de 1.700 a cisterna. Com esse sofrimento que vive o homem do campo, a falta de água, a escassez, como é que eles analisam o que eles falam a respeito da falta de água e com o benefício dessa cisterna de placa? Erlando, é uma coisa triste porque assim, todo dia chegam pessoas lá no sindicato procurando como é que está o programa de cisterna, procurando fazer aquele, como a gente vinha fazendo um pré-cadrasto. Depois que a gente construiu as 110 cisternas aqui no município, a gente já fez mais de 300 pré-cadrastos para botar no sistema, para na hora que for liberado algum recurso, já essas pessoas estarem com esse pré-cadrasto pronto. Mas ainda tem muito mais pessoas procurando e é uma necessidade muito grande, porque assim, a cisterna de placa, a cisterna de enxorra da primeira água, não é de placa, da primeira água, elas, é uma coisa de muita se mentir, porque quando chove, pouca chuva, você enche uma cisterna daquela se a casa for grande. E também com o carro pipa, também facilita muito quando você tem o local de colocar a sua água, porque sem você ter o local de colocar a água, não tem condições nem de armazenar alguma água dos carros pipa para o consumo da família. Conversei com Geronimo da Silva, secretário de Políticas Sociais dos Sindicatos Trabaladores e Trabalhadoras Rurais de Solanópolis.